A Escola do Legislativo da LERJ promoveu uma palestra sobre sistemas eleitorais. Quem conduziu o debate foi o professor de Direito Eleitoral, Carlos Frota, que falou sobre os conceitos básicos do sistema eleitoral, um conjunto de regras para transformar o voto em representação política. Diferentes sistemas eleitorais são adotados pelo mundo. O Brasil adota o sistema majoritário para cargos do Executivo e para Senadores, em que o candidato com maior votação é eleito, e o sistema proporcional para cargos do Legislativo, que obedece às regras de quociente eleitoral e partidário. Segundo o palestrante, esse é o método usado em 40% dos países e, como todos os sistemas, possui prós e contras. Carlos também falou sobre as reformas para as próximas eleições e sobre a importância do eleitor se aprofundar no tema para escolher com sabedoria seus representantes. Acho que o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral justo, ele equilibra bem a quantidade de parlamentares de forma proporcional aos votos que aquela gremiação recebe. Não é uma jabuticaba, como muitos acreditam, que o nosso sistema proporcional de lista aberta é único no mundo, não é. 40% dos países no mundo adotam o sistema proporcional. Não existe sistema eleitoral perfeito. Você vai ter ganho, você vai ter perda, independente de qual sistema eleitoral você adote. O eleitor, a população, pode não depender especificamente de um político, mas da política nós sempre vamos depender. E isso depende muito de compreender como funciona o nosso sistema eleitoral.